Eu sou o Rodrigo Padinho, fiquei em primeiro lugar no geral desse bolsão. Eu estudo com o ISS desde agosto do ano passado e eu fiz esse simulado para testar meus conhecimentos. Eu vi que acabei ficando em primeiro lugar, ganhando uma bolsa 100% de desconto e irei aproveitar essa oportunidade para fazer outro curso para me aperfeiçoar mais. Aí vou estar mais preparado para fazer outro curso.